Salve, salve galerinha que curte o meu canal, tudo bem com vocês? Aqui o Black, trazendo mais um vídeo. Galerinha, é o seguinte, seja muito bem-vindo ao meu canal e deixa um like, esse vídeo vai ser bem legal, vai ajudar muitas pessoas. Talvez esse assunto não tenha... Você deve estar pensando, pô, mano, que assunto é esse, tá ligado? Um canal de gamer. Mas, mano, talvez possa ser um assunto gamer também, porque você pode usar o dinheiro pra comprar jogo, comprar o que você quiser, tá ligado? E, querendo ou não, isso é uma coisa que vai ajudar muitos de vocês aí, que eu acabei descobrindo e acabei fazendo aí pra minha esposa e eu creio que vai ajudar vocês. Então, eu quero compartilhar esse conhecimento que eu acabei adquirindo com vocês e eu garanto que vai ajudar muita gente, beleza? Então, peço pra você deixar um like, deixar um comentário e compartilhar aí. Então, esse vídeo vai estar no meu canal no YouTube, que é o canal Black Gamer, 21 mil inscritos, 21 mil e 100, e também vai estar no meu Facebook, beleza? Se quiser me seguir no Facebook lá, quiser minha adicionagem, só manda convite aí que eu adiciono também. Ou também no Instagram, que é romario__black, beleza? Então, bora pro vídeo. É o seguinte, pra você que tá recebendo auxílio, eu, no meu caso, não recebo, porque eu tô trabalhando dentro de carteira assinada, graças a Deus, mas tem pessoas que estão recebendo auxílio e, graças a Deus, também por estar recebendo auxílio. Por exemplo, a minha esposa tá recebendo auxílio. Então, tem ela, tem o meu irmão também, por exemplo. Então, você tem o caixa tem. Você tá lá, 600 reais ou o valor que seja. Você tá com 600 reais, duas parcelas, 1.200, não interessa o valor. Mas se você está com o dinheiro lá e na hora de fazer a transferência, ele fala, você não pode fazer a transferência agora, porque as pessoas que nasceram agora só podem tirar a dieta tal, alguma coisa assim que vai aparecer lá. Então, não deixa você tirar o dinheiro do seu caixa tem. Mas você olha o saldo, tá o valor ali. Só fala que você pode fazer pagamento de débito e essas coisas assim. Então, eu vou te ensinar uma forma pra você poder tirar o dinheiro, de uma forma bem fácil aí do seu caixa tem e tirar ele e sacar na sua conta, caixa poupança ou qualquer conta que você tiver também, beleza? Então, vamos lá. Aqui eu tô no caixa tem, eu já fiz esse processo e eu vi que é muito, muito fácil. Então, não tem como eu fazer e repetir aqui pra vocês. Mas eu vou explicar passo a passo e vou deixar um print de passo a passo de como fazer, beleza? Então, vamos lá. Aqui eu estou no caixa tem, então eu já entrei no caixa tem dela, beleza? Aqui, onde mostra saldo, já estava com o saldo dela que era 600 reais. Então, aqui eu vou ser o primeiro passo, é cartão de débito virtual. Você tem que entrar aqui. Entrando aqui, ele vai gerar um cartão virtual, como se fosse um cartão de crédito. Ele gera aqueles números, o seu nome, um código de verificação e uma data de validade do cartão. Esse cartão só vale pra uma compra, mas ou no caso um depósito ou o que seja. Então, você vai gerar esse cartão virtual. Esse é o primeiro passo e o único passo que você vai fazer aqui no caixa tem. O resto, você pode fazer com o PicPay ou pelo Mercado Pago. Eu, no caso, eu fiz pelo Mercado Pago, beleza? Então, no passo 2, você já vai ir para o Mercado Pago. No Mercado Pago, você vai colocar aqui, nessa opção aqui, ó. Essa aqui é a telinha do Mercado Pago. Vou deixar uns prints aqui na tela agora pra vocês entenderem. Essa é a telinha do Mercado Pago. Você vai colocar aqui, adicionar dinheiro. Clicando ali, ele vai pedir o valor que vai adicionar. Se na sua conta tiver uma parcela, que seja 600 reais, você vai colocar os 600 reais. Se tiver duas parcelas, 1.200, não importa. O valor que tiver ali, você vai colocar aqui nesse adicionar dinheiro, beleza? Fazendo isso, vai pedir mais algumas coisinhas lá, eu não lembro muito bem. Aí você vai colocar aqui, o cartão virtual caixa. Porque é aqui de onde você vai tirar o dinheiro. Colocando aquilo ali, ele vai pedir as informações do cartão. Pedindo as informações do cartão, você vai colocar aquelas informações que você gerou lá no seu caixa tem. Beleza? Feito isso, é só você clicar para o próximo passo e adicionar o CPF daquela pessoa que tem o caixa tem. Feito isso, é só você clicar ali e pronto. O seu dinheiro já vai estar no seu PayPal. Do PayPal, você faz o que você quiser. Se você quiser fazer compras pelo Mercado Livre lá, você paga pelo Mercado... Pelo PayPal, não. Desculpa, estou corrigindo aqui. Era pelo Mercado Pago. Então, pelo Mercado Pago, você compra no Mercado Livre. Você transfere para a sua conta da poupança, seja caixa ou seja qualquer conta que você quiser. Praticamente, você consegue transferir do Mercado Pago para ela. Beleza? Então, essa é a dica de hoje. Espero que tenha ajudado todos vocês aí. E deixa um like, deixa um comentário. E adiciona no Facebook também, adiciona no Instagram também. E tamo junto. Valeu, é nóis. E comenta aí se deu certo, beleza? Comigo aqui deu certo. Se tiver dúvida, deixa um comentário aí que eu te ajudo também. Eu vou deixar os prints aí na descrição para vocês seguirem passo a passo, beleza? Então, valeu, tamo junto. É nóis e fui!